Olá, olá, galera, aqui é o MidiJuibó, informando que o motivo de eu não estar produzindo vídeo para o canal é que em Curitiba, Praná choveu muito e os locais onde eu faço investigação sobrenatural, turismo, está tudo alagado, está tudo ruim de acesso, então por esse motivo eu não estou fazendo vídeos, Tô esperando o clima melhorar O local ser secado Por sol aí E até o momento o sol tá de fezes Aqui, tá difícil Então eu venho aqui informá-los que Eu tenho a boa ação E a boa atitude de filmar pra vocês É que não tô achando O local, tá Tá tudo lameado ali, o carro não passa Então eu acabo Retrocedendo Mas na primeira oportunidade Se eu tiver de lá filmar Pra vocês, eu vou lá, tá Beleza? Agradeço a compreensão e Bora lá, um abraço